Faze Clan, galera, mais um time que a gente vai fazer uma análise rápida e pré-playoffs, esse time você já conhece muito bem, um dos melhores times do mundo, Faze Clan de Broke, Frozen, Hopes, Kerrigan e Rain, lembrando mais uma vez que essas cartas vão subindo de acordo com o Major, né? Então você tem que ter um bom Major aí pra tá subindo mais ou menos as suas cartas, essa é a Faze Clan, galera, que vai jogar contra o Spirit, né? Então assim, cara, já é o primeiro jogo bem forte aí dessa Faze Clan nesse primeiro jogo, mas é o que é, é um dos times que eu gosto e gostaria e queria fazer essa análise aí também pra gente trazer da Faze Clan. Vamos lá primeiro dos mapas da Faze, eu coloquei aqui os mapas contando também o RMR, mas pra ficar mais claro possível como essa Faze Clan tem dois mapas que são bem confortáveis pra ela, Nucky e Inferno, são mapas muito bons da Faze, tá? Quando a gente olha, a gente vê que a Mirage e a Anciente também tem um percentual mais alto, mas assim, é um percentual que não é muito alto. Quando a gente vê pra Nucky e pra Inferno, a gente sabe que são dois mapas que o time gosta muito. Por que que eu falo isso? Porque, infelizmente, pra Faze, a Spirit veta Inferno, né? Então a Spirit vem meio que sempre sabendo que vai jogar essa Nucky, e quando você vê nove vitórias da Faze e duas derrotas da Nucky, essas duas derrotas foram exatamente contra a Spirit, né? Então a Faze aí tem uma dificuldade contra a Spirit. O Manciente e uma Mirage, ok. O Mover Pass que tá tendo muita dificuldade de TR. E o Manubis, que realmente, pra mim, é um mapa fraco aí nesse momento da Faze. Mas estamos falando de uma Faze Clan, ou seja, estamos falando de um time que tem tudo, né? Até por provas do que eles já mostraram pra gente, de um time que pode sempre tá evoluindo, pode sempre tá arrumando, mas realmente é uma Faze que tem alguns problemas. A gente vai falar também pontos aí dessa Faze, e qualidades e coisas que a gente também, pra entender um pouco melhor, pra você também na sua casa, sem muito, né? Muita informação, mas conseguir, quando ver jogos da Faze, e reparar em algumas coisas do que a gente está falando. Então vamos lá, galera. Primeira coisa e mais importante aí, né? Eu tenho tentado citar aqui o que cada time tem carta 99, vamos dizer, né? 99 ninguém tem, porque ninguém é perfeito em tudo. Mas acho que uma das coisas mais fáceis aí da gente citar dessa Faze, e que você tem que cada vez mais separar, é o melhor time, né? O time que mais sabe jogar em gap do mundo. É um time que tem cinco jogadores, que interpretam muito bem o jogo, e que tem liberdades pra interpretar bem o jogo. E o Jacomba, a primeira com a segunda, é um time que tem sim muitas qualidades individuais. Então, cara, eu cito alguns exemplos da Faze, mas isso você vai ver a Faze em praticamente todos os jogos, né? Um time que você consegue ver, né? O Kerrigan aqui, por exemplo, passando a Smoke, enquanto o Ren tá descendo o Secret, enquanto o Broke tá tentando pescar a porta, enquanto o Hopes tá agora entrando casa já. Então, assim, o Frozen em cima da do telhado. Então, assim, é um time que vai buscar abrir o mapa pra aí sim usar o que ele acredita que é a maior qualidade dele. E, né, já levou a Faze a muitos títulos, que são jogadores que sabem interpretar muito rápido as movimentações do adversário, né? Aqui a gente tem um exemplo contra a Fúria, né? Então, a mesma coisa, é um time que tá ali dominando o meio, com jogadores jogando o A, é um time que tá trabalhando o meio, com o Kerrigan também tentando esse trabalho, esse contato B e o Hopes já na A aqui no jogo contra a Fúria. Então, é um time que a ideia da Faze sempre é abrir o mapa e te deixar muito desconfortável. E essa Faze é muito boa nisso, né? Muito boa nisso, principalmente nesse TR da Faze. E é um time que tem isso como boa qualidade, né? Esse time da Faze acaba trazendo isso como muito importante. Galera, vamos lá, vamos interpretar um pouquinho o CS. É um time que joga com muito gap, joga tendo muitas liberdades do adversário. E aí a gente vem pra uma das características da Faze, que a Faze vai ter que dar uma arrumada, né, para esses playoffs. A Faze é o pior time dos playoffs em 5x4. O que é muito determinante, porque a Faze, quando foi campeã, era o melhor em 5x4. Ou seja, eram jogadores que conseguiam manter esse level independente das adaptações dos times contra, tá? Não é o caso que a gente tá vendo nesse Major. Então, a Faze dos times dos playoffs era o pior. Ela perde pra mais 5 times que nem nos playoffs estão, tá? Então, a estatística da Faze de 5x4 é uma estatística muito ruim. E a gente até se tem um round aqui da Imperial, em que a Faze tá se preparando, né, pra uma execução. E a gente até consegue ver a Faze pegando a primeira kill, mas você vê que o time adversário consegue também entender algumas coisas da Faze. E a Faze poucas vezes tem, como eu posso dizer, uma parada, né? A Faze poucas vezes usa protocolos em vantagem, né? Então, assim, a Faze é um time que tem esse 5x4 um pouco dificultoso pra ela, tá? É um time que acaba tendo uma dificuldade em fechar a maioria dos seus 5x4. E isso pode, sim, ser um fator determinante aí que a Faze precise melhorar. Porque mesmo que ela consiga abrir esse gap, né? Ter esse gap contra um time da Spirit, por exemplo, imagina contra a Spirit, né? O tanto que você teria que fechar esse jogo, né? E fechar esses gaps. A gente vê rounds atrás de rounds que os times conseguem ler essa Faze, né? Quando a Faze precisa de finalizar ou de ter alguma coisa, a Faze está deixando, como eu tô mostrando aí, está deixando a desejar, principalmente nessas vitórias, principalmente quando ela tem essa first kill e é algo que ela vai ter que melhorar pra que esse gap combado com saber realmente trazer em rounds esse gap, algo que sempre foi uma força muito grande da Faze seja algo que a Faze traga mais forte ainda, tá, galera? Mais forte ainda. Outra coisa importante pra gente citar dessa Faze que muita gente acredita, né? Porque a Faze é o primeiro colocado do mundo, né? Em todos os rankings até hoje, né? Os rankings, obviamente, pós-major serão updateados e esse jogo Faze Spirit com certeza vai fazer uma grande diferença. Mas outra coisa importante pra gente citar dessa Faze é um time que, cara, que nesses mapas que não tem tanto conforto, né? A Faze está deixando muito a desejar no CT também, né? A Faze é um time que tá deixando muito a desejar nesses CTs. Então é um mapa que a Faze precisa rapidamente melhorar, né? Esses CTs aí, se ela quiser fazer frente aí com a Spirit. Claro que a gente tá falando da Faze jogando contra o melhor time do mundo, né? Mas é algo também que a Faze precisa dar uma melhorada. Inclusive a Faze que sofreu bastante no CT contra a própria Imperial, né? Contra a própria Imperial a Faze teve muito problema, né? No CT. Então é algo que a Faze vai precisar melhorar. Galera, grande qualidade esse time da Faze tem. A gente já sabe disso, obviamente, que é um time que a gente necessita e deve respeitar em qualquer momento, né? Por ser um time muito bom. Mas, olha, não sei o que vocês acham aí. Será que essa Faze vai conseguir já logo no primeiro jogo dos playoffs bater o hoje melhor time do mundo aí, o último campeão de evento Tiresse? Cara, tentei colocar algumas coisas que a gente vai ver. Um time que se conseguir colocar esse gap em jogo e conseguir fechar rounds vai complicar muito pra Spirit e principalmente um time que se conseguir fortalecer, né? O máximo possível fortalecer. E aí depende bastante também das suas estrelas brilharem, né? Pra se fortalecer mais nesse CT pra conseguir... Nesse caso eu tô indo match up já. Não é uma análise geral da Faze. A análise geral da Faze é que o CT não está tão bom quanto deveria para um time que quer ser campeão do mundo. Mas na match up geral contra a Faze, quando a gente sabe como a Spirit joga, né? Principalmente, né? Essas plays do que a Faze vai fazer e como a Faze vai controlar os jogadores que jogarem o 1x1, né? Ou o 2x1 que precisar ser jogado contra jogadores da Spirit em momentos cruciais do round. Qualidade essa Faze tem. Vamos ver se essa Faze vai continuar mostrando isso. E o principal, né? Como eu falei desses pontos é... Estamos falando de Kerrigan, galera. Quem sabe a gente veja uma Faze que já perdeu 5 mapas pra Spirit. Quem sabe a gente veja uma Faze que surpreenda até a gente nas qualidades dela, né? Quem sabe? Vai saber a gente ver uma Faze mais direta contra a Spirit. Uma Faze que se aproveite menos de gap. Que faça uma adaptação, porque imagina que a Spirit consegue counterar esse jogo. São coisas bem legais que a gente pode olhar dessa Faze. Com certeza, absoluto. O jogo mais da hora que a gente vai ver... Quer dizer, mais da hora pré-playoffs é Faze Spirit. Que a gente vai ver, eu não sei, né? Saberemos juntos a partir de amanhã. Então amanhã, 4 da tarde, tem Faze Spirit. E lógico, a hora que acabar as primeiras quartas de final amanhã, por volta aí das 7 horas, tem vídeo falando sobre os dois confrontos de amanhã. Valeu, galera que tá ajudando. Um beijo. Tamo junto. É nóis.